O FALSO CONSO E SEUS TENTÁCULOS EM SOLO Piauiense Esse é o material que eu estou falando Esse cara, ele está envolvido numa série de trambiques Apareceu agora o nome dele em nível nacional Lá na Bahia, no escândalo do Tribunal de Justiça da Bahia Ele chama-se Adailton Maturino O Adailton Maturino é esse camarada aqui Esse camarada se fez passar Por cônsul da Guiné-Bissau Chegou aqui A memória do povo daqui é muito curta, principalmente das nossas autoridades Ele já havia sido preso em 2014 Por envolvimento em fraude processual Ele havia fraudado processos em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí E saiu da cadeia Mercer de uma transação penal Quer dizer, quando o crime Ele é de só menos importância Quando tem um impacto menor Sobre a sociedade Sobre as vítimas Então é permitido que a Justiça Faça uma transação penal O indivíduo, ele é colocado em liberdade Mas se compromete a cumprir algumas determinações da lei Através desse acordo Proposto geralmente pelo Ministério Público E o que é que ele teria que fazer? Não poderia se ausentar do país Sem autorização do Estado Sem autorização de um juiz Ou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado Ele teria que permanecer em sua residência Entre 6 horas da tarde e 6 horas da manhã Não pode frequentar determinados ambientes Como festas, lupanares Esse termo ainda é bastante colocado São boates, lupanares são cabarets E não pode usar bebida alcoólica E principalmente transgredir novamente Mas ele não ligou para isso não Ele foi para a Bahia É proprietário hoje na Bahia Pelo menos dentro do papel De uma área de 300 mil hectares Uma coisa assim gigantesca Que corresponde ao tamanho De uma cidade inteira como São Paulo Esse Adailton Maturini É um perigo esse camarada Agora o que eu achei mais danoso Foi isso aqui Ele até aparece nessa foto Que foi colocada a partir do portal AZ Também publiquei ela Onde ele recebe uma homenagem Da Câmara Municipal de Teresina Atribuída pelo vereador Aloysio Sampaio Segundo esse vereador Aqui, vereador Aloysio Sampaio Esse camarada Maturino Traria investimentos para Teresina Ajudando o Estado a se desenvolver Mas tem também uma outra história Ele é muito amigo Desse outro sujeito aí Que é um piauiense De sucesso no direito Chama-se, deixa eu só ver aqui Esse cara aqui, Marcos Vinícius Furtado Coelho Já foi colocado até como Pré-candidato da Dilma Rousseff Ao Supremo Tribunal Federal É claro que era só balela Na época eu disse que era só balela Não existe piauiense Cotado para ser ministro Do Supremo Tribunal Federal Nunca existiu Nesses governos do PT Agora, existem piauiense Capazes de se conjugar Ou se conluiar com elementos Como esse Adailton Maturino O que é que a Polícia Federal Descobriu até agora Sobre esse camarada? Primeiro, essa questão De falsificação de documentos Lá no Tribunal de Justiça da Bahia Já foram presos vários magistrados Inclusive ele também Segundo, aqui no estado do Piauí Cerca de 200 telefones Foram apreendidos De pessoas com Ligações com esse rapaz É muita gente Para você ter uma ideia Qual era o papel desse cara Na política local? O papel desse cara Era fornecer estrutura Para determinados Grupamentos políticos Estrutura, entre aspas Entenda-se como recursos Para compra de mandatos Um outro ponto Que agora está sendo apurado É um carro de alto luxo Que custa cerca de 400 mil reais Nas mãos de uma senhora Residente numa área Pobre de Teresina E cuja investigação Em andamento pela Polícia Federal Indica claramente Que essa senhora Teve o nome Usurpado por esse elemento Sua gangue Sua quadrilha E usada como laranja Na aquisição Deste veículo de alto luxo Porque esta senhora Coitada Não tem nem mesmo A condição De uma sobrevivência digna Quanto mais Já adquiriu um carro Nesse montante Minha posição Sobre esses casos Primeiro de tudo O vereador Aluísio Tem que se explicar Para a sociedade Terezinense Um vereador Já em segundo Ou terceiro mandato Não pode Absolutamente Atribuir um título De cidadão A um ladrão Confesso A um ladrão Condenado E depois dizer Eu não sabia É dizer que agora Ele vai ficar dando Uma de Lula O Lula de Terezina É o vereador Aluísio Sampaio Não sabia Que ele era condenado Mas uma simples pesquisa Como é que O assessor parlamentar Não faz uma pesquisa Para atribuir um título Ao elemento Que vai ser homenageado Por um vereador E o segundo ponto Esse caso também Que indica A amizade Bastante próxima Entre o ex Conselheiro federal Da OAB O senhor Marcos Vinícius Furtado Coelho E esse cara aí Esse Adailton Maturino Como é que pode Isso tem que ser Melhor explicado Embora a gente saiba Que esse pessoal Que está no poder Não gosta de transparência Eles não gostam De explicar Eles preferem Manter escondido Tanto o que eles fazem Quanto o que Os motiva A fazer O que eles fazem Mas a nossa opinião É essa Eu acho que o vereador Tem que se explicar O advogado Tem que se explicar E principalmente Agilidade Na investigação Dos elementos Implicados Com esse esquema Porque são Esses elementos Que tem colocado Piauí Na lata de lixo Da história Se você gostou Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Ative as notificações No sino É Tony Rodrigues Além da notícia E se inscreve no canal